A CIDADE NO BRASIL Tinha uns cotovelos muito mais apertados, tipo, lá no início, né? Tipo, tipo, o Corvo Branco. Acho que esse aqui que é o Morro dos Cabritos. O limão passou direto. Ai, parou ali. Ah, fizeram uma estrutura aqui. Esse aqui é o tal do Morro dos Cabritos. Ah, é verdade. Vamos procurar uma pedrinha. Não vai cair, né, Gertrudinho? É, agora não cai. Essa aqui agora não cai. Não cai. Quer fugir, meu? Tá fechado ali. Não, vai só vestir do lado. Ele metendo uma cerca ali. Ah, não, tá aberto ali. Não, ali não. Dá pra fugir aqui também, eu acho. É, por aqui. Mas deixa eu ver a vista daqui. Ah, que fera, hein? Que fera. Ó, escuta o velão. Vem, 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 vem e fecha ali. Aquilo lá que eu acho que é o rio do... Do touro, né? Que vem do... Do Itaibézinho, desce, Itaibézinho. Eita. Torce o pé, Paulo Vídeo. Torce o pé. Vai dar pra ter uma visão de praia grande. A moça do Eco Host, ela falou que ela é... Que ela é guia. Tem que voltar aí uma hora pra fazer a trilha do rio. Do rio do touro. É rio do touro? Espero que não esteja falando besteira, eu acho que é o rio do touro. É rio do touro, né? Não, né? Rio do boi. Trilha do rio do boi. Rio do touro é aquela da barragem lá em Bom Jardim. Isso, bom Jesus. Lá que é praia grande, né? Já fiquei com medo. Quer subir mais? Pode ir então, eu não vou passar daqui. Rio de pedra aqui, ó. É não, bá. Olha o riozinho lá passando. Que bala. Que bala. Agora vai lá, Paulo Villers. Não se mata. Não se mata, Paulo Villers. Seu bunda mole. Com medo de altura. Um velho desse. Onde aí já se viu? Deixar 360 gravando aí. Às minhas costas. Bora pra moto. Mas tem outra trilha aqui. Tem outra trilha aqui. Mas eu não vou fazer. Tem outra trilha que vai lá pra cima. Por aqui. De capacete, jaqueta. Assim, eu não vou. Nem tentar. Olha ali, ó. Deixar ele subir. Olha o curvão. Vamos, Gertrudinho. Estamos quase no Rio Grande. Quase na fronteira. Olha a cachoeirinha aí, ó. Que bala. E tem outra, ó. Dá água vertendo. Cara. Acho que a gente só vai ter uma imagem, hein. Do motos cabritos ali, ó. Dá pra subir lá em cima, ó. Pra aquela outra trilha. A gente não tá com tempo. Na verdade, eu. Por mim é culpa, né. Por causa do meu dente. Que por um acaso, por hoje doer. Às vezes acontece umas coisas, né. Olha aí. Pura pedra. Que legal. Olha aí, ó. Acho que já tá o cachoeirinho no topo, ó. Ah, que calor que calor que tava ali. Agora já tô começando a sentir um ventinho. E dele pedra. Dele pedra no protetor. Essa estrada aqui vai passar na frente do... Da entrada pro parque do Itaimbezinho. Chegamos no Rio Grande. Quando eu vim aqui de boulevardo, tinha uma placa ali. Pra fazer um acampamento selvagem ali. Estamos no Rio Grande. Estamos no campo de cima da serra. Lá e de volta. E de volta ao lá. E de volta ao... De volta. E de volta ao lá. E aos... Beijinho. A vaquinha. Seis fronteiras. Acho que vou chamar esse vídeo de... As seis fronteiras. Bah, que temperatura agradável aqui. Vou até fechar meus... Minhas áreas de ventilação. Olha aí a plaquinha. Eita barreiro pra... Caraca. Passa meio no meio da coisa. Pode ter uma fatinha, né? Vamos pro mapinha rapidinho aqui, galera. Então, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho mais do Morro dos Cabritos. Tá aqui o bichinho. Olha só. Se vocês estiverem subindo a Serra do Faxinal, ele vai estar mais ou menos no final dela. E se vocês estiverem descendo a Serra do Faxinal, ele vai estar no início dela. Olha ali. Como vocês viram ali... Eu e o Guilherme tentando subir no Morro dos Cabritos, né? A gente tentou... Vir por aqui, ó. Por essa parte aqui, assim. Aí tinha muitas pedras ali em cima. O Guilherme já não quis subir. E eu já tava com medo de altura. Já não subimos também. Mas vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem ver aqui pelo outro lado. Deixa eu fazer essa volta, ó. Tem até aqui esse trilho aqui, ó, pessoal. Pra subida. Porém, essa inclinação aqui que tem nessa projeção 3D do Google Earth e do Google Maps também. Não é assim, hein, pessoal. É bem alto isso aqui. Isso aqui é... É bem íngreme essa subida aí, como vocês puderam ver no vídeo aí mais cedo, né? Deixa eu abrir no Google Maps pra ver se muda um pouco. É, dá na mesma. Deixa eu botar aqui em 3D. É, ângulo de inclinação é o mesmo, ó. O nosso plano era chegar aqui no Morro dos Cabritos e subir ele até lá no topo. Eu queria levantar meu drone e fazer algumas imagens aéreas da região ali. Mas, como vocês já sabem, por causa do meu problema, da minha dor de dente, eu tava com a consulta marcada em Porto Alegre. Então, não tinha tempo para muitas paradas. Mas, se vocês forem subir, pessoal, subam por esse lado daqui. Parece ser o melhor lado pra subir. Só tenham cuidado, né? Porque é íngreme, pessoal. É bem íngreme. Mas uma outra questão que eu fiquei com um pouco de receio de subir o Morro dos Cabritos foi de ter que deixar a moto parada aqui na estrada, né? Com capacete, jaqueta e todas as nossas tralhas enquanto a gente fazia ali a exploração do Morro dos Cabritos. Não me senti seguro pra fazer isso. Bom, e aqui por esse ângulo aqui do Google Maps, vocês conseguem ver aqui o rio, né? O rio do boi. É ali onde tá o início da trilha do rio do boi. Que segue aqui adentro pela fenda do Itaibézinho, né? Esse aqui é um outro passeio que eu vou querer fazer mais pra frente aí. Fazer essa trilha do rio do boi. E a placa ali de divisa de praia grande com o Cambará tá aqui em cima, ó. Tá aqui nesse ponto. Deixa eu fazer a volta aqui. Aqui tá o Morro dos Cabritos. Vocês sobem aqui fazendo a serpentina aqui, ó. E logo aqui dá até pra ver a estrutura aqui pelo Google Maps, ó. Deixa eu virar pra cá. Tá aí, ó. Bem-vindo a... Bem-vindo a... Bem-vindo a... Praia Grande. Caminhos dos Cânions do Sul. Viu que bala? Então é isso aí, pessoal. Volta pro verde. Coitado do cachorrinho. Bem magrinho. O alemão foi ali. Distribui os pãozinhos pra ele. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri